Sampaoli vive isolamento total, mas resiste à eliminação do Flamengo. Rentino se tranca com comissão após derrota e agrava distanciamento com o elenco. Mas antes disso, deixa seu like e sigam nossa página. Clima de velório virou expressão clichê no Flamengo de 2023. E o pós-eliminação contra o Olímpia foi exatamente dessa forma, com os semblantes fechados, pouca conversa e o agravamento de uma situação que se tornou corriqueira. O distanciamento entre Jorge Sampaoli e jogadores. Dentro do elenco, há grande insatisfação com a forma como Sampaoli se relaciona com os atletas. O grupo e alguns dirigentes consideram que o treinador tem dificuldade para gerir crises, tendo como exemplo o mais extremo disso o caso do soco do ex-preparador físico Pablo Fernandes em Pedro. A neutralidade no episódio em que um atleta foi agredido afastou ainda mais jogadores do comandante. Por outro lado, há jogadores que gostam dos treinamentos de Jorge Sampaoli. Dentro do comando do futebol, há quem diga que os métodos adotados pelo argentino durante as atividades são os melhores desde a saída de Jorge Jesus, em 2020. Existe, aliás, quem considere o treinamento de Sampaoli até superior ao de Jesus. O Flamengo deve manter o Sampaoli torcedor? Deixe aí nos comentários.